Olá, como vocês sabem, eu ainda estou a desenvolver o meu trabalho tradicional, o meu trabalho como arqueóloga e é engraçado porque o facto de estarmos a trabalhar nos dois lados, neste novo projeto, neste novo empreendimento que é fabuloso e que nos dá liberdade e ainda no outro, o modo tradicional de trabalho nos faz estar sempre a fazer comparações entre uma coisa e a outra. Há cerca de dois dias atrás eu tive que me deslocar a uma obra, a um passeio dia, e de facto passei o tempo a pensar aquilo que eu já vos transmiti também num texto, numa mensagem. Passei o dia a pensar, bolas, eu estou aqui para ganhar três vezes menos daquilo que ganhava há uns anos atrás. Os orçamentos hoje de facto estão miseros, nós continuamos a ter gastos para com as entidades, enfim, que nos exigem esses gastos ou esses pegamentos e a verdade é que não temos benefícios demais de valer, de valor, garantidos. Ou seja, é quase aquilo que se diz trabalhamos para aquecer ou então pagamos para trabalhar e vivemos em condições que nós próprios vamos permitindo cada vez piores. Então eu de facto passei o dia no trabalho e a pensar nisto e curiosamente depois, logo no dia a seguir tive a oportunidade de ficar em casa e assim estar a contactar convosco. E hoje mesmo também estou a fazer-vos este vídeo para vos dizer que aqueles ganhos que nós temos aqui no Empower não têm absolutamente nada a ver com aquilo que se ganha lá fora no negócio tradicional. Ou seja, eu depois de um dia em que estava ali a penar e a sofrer e a perguntar-me porquê que eu estou aqui, embora de facto tenha tirado esta formação porque gostava dela, mas porquê que eu estou aqui hoje, depois volto dois dias depois, um dia depois, dois dias depois, olho para a minha carteira eletrónica e tenho ganhos muito mais volumosos do que aquilo que eu vou se calhar, ou que eu vou ganhar rapidamente em duas semanas, em três semanas, em quatro semanas, num mês, eventualmente, no outro trabalho tradicional. E é isto que eu vos quero deixar, alerta. Nós não estamos a mentir, não estamos a inventar quando vos transmitimos isso. Nós somos, qualquer uma das pessoas, quer eu, quer as outras pessoas do grupo, somos pessoas, aquilo que se diz, entre aspas, normal, são pessoas que estão habituadas à vida, uns são empresários, outros são trabalhadores por conta de outra, ou até para o Estado, ou, enfim, ou para particulares, mas a verdade é que estamos aqui pessoas de diferentes campos da sociedade e não estamos aqui a mentir quando vos dizemos que, de facto, isto é uma nova maneira de estar, é uma oportunidade fabulosa para nós termos de volta aos nossos sonhos e de volta à nossa vida, ok? É assim, nós não podemos, de facto, colocar-vos isto na vossa cabeça, ou não podemos, de facto, obrigar qualquer um de vós a aceitar e a vir, juntar-se a nós, mas esta é a verdade. Portanto, aqui nós temos uma nova maneira de estar, um novo modo de vida, temos tempo livre para nós, acreditamos em nós, julgamos, ou seja, não julgamos, mas andamos seguros daquilo que fazemos. Portanto, era só isso que eu queria transmitir, pensa francamente, acredita em ti e dá este primeiro passo e junta-te a nós, modifica aquilo que tem sido a tua vida, acredita nos teus sonhos de novo, volta a ter aquilo que era antigamente, ou aquilo que foi a nossa juventude, em que se acreditava que, de facto, se podia fazer, que podia mudar, podia-se dar a volta a tudo isso, volta a acreditar nisto, porque isto é possível, embora que a gente já não seja criança, que a gente já não seja, alguns de nós, tão jovens quanto, mas tudo é possível ainda, ok? Até entretanto.